Vamos entalhar um Cristo no nó de pinho, uma face de Cristo. Vamos lá. Eu presto um nó de pinho, cada um imagina de um jeito de fazer isso, eu tenho minha imaginação de entalhar um Cristo. Tirei aqui um tanto já. Agora vou tirar pelos lados, tem que prender bem a peça. Fazendo a base dele. Eu tenho o costume de fazer assim que eu manejo o bastão. Um macete é o nome disso. Vamos lá. A base eu já fiz em volta. Agora já cheguei no objetivo aqui. Vamos entalhar a parte mais artesanato, a face mesmo. Vamos lá. Vamos indo. Vai dar certo. Vamos fazer parte do nariz aqui. Bem tranquilo. O olho fazendo. Tô fazendo o olho agora. Parte do olho. Valeu pessoal. É que eu tenho que ir cortando o vídeo aqui um pouco. Porque só tenho cinco minutos para gravar, mas ele leva em média de menos de uma hora para mim fazer. Eu já fiz mais de mil peças dessas. Faz muitos anos que eu faço. Agora eu vou fazer parte do queixo aqui. Vou medir o queixo aqui. Ele tá saindo. Vamos arrumando. Vamos arrumando. Vamos arrumando. Desculpa. Eu vou deixar a boca dele um pouco melhor aqui. Eu só coloquei uma medida por enquanto. vamos arrumando. Vai colocar espinho nele. Então depois de muito tempo tá pronto. uma hora e meia talvez eu levei para fazer valeu fiquem com Deus o 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